A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te afastar, eu vou te afastar Quer comprar mais uma? Por favor? Tá, ok Aqui é o que eu vou te afastar Aqui é o que eu vou te afastar E aí, deixa eu te ver o que eu quero Ae E aí 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 O que é isso? 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 Sim, americano Eu pensei que você precisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não 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 O que é isso? Não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Donald Trump, I love you, Donald Trump Porra! Muito doido, doido Muito doido, velho Doido Doido É doido, né? Doido, doido Crazy, crazy Funny, he's a funny guy He's in prison Hahaha He's in prison Hahaha What? Uh 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 Muito Um Muito Muito bem, muito beijado Muito bem Estas são meus amigos, Michael e Clarissa, meus amigos têm desculpado em conversar com vocês. Eles têm desculpado em conversar com vocês. Eles têm desculpado em conversar com vocês, mas ele não... Ele não lembra? Sim, sim. Eu disse, eu disse, você continua falando com ele. Sim, sim. Não falo em português, certo? Português um pouco, inglês um pouco, mesmo. Um pouco. Um pouco, um pouco, um pouco. O que é? Algumas palavras. Algumas palavras, sim. Algumas palavras. Tudo convencionado... Tem outro negócio. Cáraal! Ei. Schlau formerly. Tchau, está dançando. Olha o que for事. Soita a faculdade, tiene pintura. Olha o forducado. Seワicket lá para vocês são Ana. Ei! 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 Bunda! Bunda! Está gramsciти Eu sei o que foi Eu sei o que 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 Eu sou você Elis é giraffe Elis é Elis é Eu sei o que Ela disse que eu amo a cerveja, ela disse que eu amo a cerveja, você ama a cerveja? Brahma, Brahma Chapa, o que é isso? Chapa? Chapa? Sim! Ok, eu já tive isso duas vezes, é uma boa cerveja, bom, bom, bom Meu nome é Alice Clarissa Clarissa, ok Você quer um filho? Você quer um filho? Não! Sim! Sim! Você quer um filho? Não, 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 não Eu estou muito grande! Eu estou muito grande! Eu vou me desculpar de alguém! Eu vou me desculpar de alguém! Eu vou me desculpar de alguém! Não vai funcionar bem! Eu vou me desculpar de alguém! Eu vou me desculpar de alguém! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Beleza! Youtube! Ei! O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe 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 M O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Eu preciso de velocidade Agora? Não, não Fala comigo Fala 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?